Fala pessoal, boa noite, mais uma live começando aqui, deixa eu só ver se as pixingueiras aqui estão conectadas, porque a live de hoje vai ser foda, meu amigo, a live de hoje vai ser top, deixa eu só compartilhar nossa live aqui com os nossos grupos de WhatsApp, espera aí que a gente vai começar a nossa super live de hoje, eu quero saber se você faz parte deste nosso projeto, deixa eu compartilhar aqui, espera aí, tá quase, a gente vai fazer nossa live hoje no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram, eu vou contar com a participação de vocês aí hoje, para a gente bater aquele super papo, hoje não tanto de responder dúvidas, eu estou enrolando aqui, não compartilho também, grupos, espera aí, um, dois, três, quatro, cinco, sempre fica um de fora, comemore comigo, que a gente faz ao vivo, comemore comigo, mandei, tem que mandar para mais um, falta um, qualquer grupo, espera aí, vocês já vão deixando as mensagens de vocês aí, beleza, compartilhei aqui com os nossos grupos de WhatsApp, muito boa noite, sejam bem-vindos, você está no canal JJ Acabamentos, opa, já estou doida, você está no canal JJ Porcelanatos atualizado, e eu quero compartilhar com você em primeira mão, aqui ó, chegou, chegou a nossa plaquinha, né, a gente vai ter de, de, de preparar aqui nosso espaço, aí, deixa eu pôr meu microfone, senão não para, vai ter de preparar nosso espaço aqui atrás para colocar a nossa plaquinha de cem mil seguidores, né, cem mil inscritos no nosso canal, é, cara, é top, né, hoje eu quero falar sobre isso, eu quero compartilhar com vocês, né, é, quer ver a opinião de vocês que acompanham o nosso canal, quer ver quem está aqui no nosso canal, há quanto tempo, você que está assistindo nosso canal hoje, há quanto tempo você está assistindo nosso canal, deixa eu ver só, abre o chat aqui do, do Instagram, ó, vou abrir o chat do Instagram aqui para o pessoal, é, conversar com a gente também, quem estiver acompanhando lá, quanto tempo faz que você acompanha nosso canal, quem assistiu nosso primeiro vídeo no canal, quem sabe, é, qual é o primeiro vídeo do nosso canal do YouTube, vamos bater esse papo, cara, é uma, é uma sensação muito bacana, né, eu tô feliz, né, tô super feliz, eu já tava feliz quando eu atingi a, a marca, né, dos cem mil seguidores, eu acho que quem cria canal no YouTube e começa a levar um canal a sério, eu acho que o foco, né, a meta de, de todo criador de conteúdo é chegar no, no cem cá, é, é chegar, não tem como ele falar que não é, né, e o canal, o meu canal no YouTube, ele aconteceu muito natural, assim, ia postando vídeo e tal, e eu acho que, sei lá, nunca tinha passado minha cabeça, pô, atingi 100 mil seguidores, até hoje eu não vejo como, um, uma marca, algo tão esplendoroso, apesar de eu ver outros canais, até com, é, quantidade de inscritos menores, eu achar fascinante, nossa, olha que conteúdo bacana, o canal é bom, tem muitos seguidores, né, eu não vejo, o meu já passou de 100 mil, eu não vejo isso, mas que é gratificante, e a ficha cai quando chega, né, pô, eu tô aqui só pensando aonde que eu vou colocar, ó, essa, né, isso aqui é um troféu, né, um reconhecimento de, de uma plataforma igual o YouTube, o, ainda mais assim, pro nosso segmento, e é totalmente diferente, a gente não é um canal de, de comédia, não é um canal de música, é, não é um canal só de, de bate-papo, é um canal de um conteúdo totalmente, é, diferente da grande maioria, e alcançar essa marca foi, foi muito, foi muito bacana, né, é, tá, uma, uma, uma satisfação muito grande, e, a gente entende que realmente, tá trabalhando pra um projeto sério, eu fiquei muito feliz de, de receber hoje, chegou hoje pra mim, né, a nossa plaquinha de 100 mil seguidores, com certeza, vou pendurar ela aqui com muito carinho, e agora a gente começar a trabalhar, pra plaquinha de, de um milhão, e daí pra frente, a gente não vai parar, porque a gente criou um projeto muito, muito, muito bacana, eu trabalho muito pra isso, é, a gente evolui, não só em conhecimento, é, em aprendizados, tanto na, 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 na área do nosso segmento, né, que é a porcelanataria, quanto em aprender a editar um vídeo de maneira melhor, aprender a, a criar uma capa de, de maneira que, que tenha resultado, é, ver um conteúdo que realmente chame atenção, que o público gosta, e é muito bom, nosso canal tem uma aceitação muito boa, tem uma aceitação muito positiva, e a gente trabalha sério, eu, se eu, assim, já tem até uns dias que a gente não posta muito conteúdo, desde dezembro, quando a gente, é, começou a vir pra São Paulo, pra, ver o lugar que a gente ia morar, que a gente ia mudar pra cá, eu parei de, de produzir conteúdo, né, porque se for só pra encher linguiça, eu prefiro abrir só uma live aqui, e a gente conversar, trocar ideia com o pessoal, né, responder o pessoal, eu, eu prefiro isso, né, porque não é fácil você manter uma frequência, mas muita coisa tá mudando, muita coisa tá, tá acontecendo, né, tá evoluindo na nossa vida, eu fico muito feliz, olha, tem, tem gente que tá ali no, no, no canal, na, no nosso chat, tá falando que tá acompanhando a gente aí já há quatro anos, ó, olha que bacana, nosso amigo Silvano, Xavier, que bom, cara, que bom, tem muita gente que tá, tá com a gente aí, deu do começo, tem pessoas que tão chegando no nosso canal agora, hoje, deve ter gente chegando no nosso canal hoje pra ver essa live, é, tem pessoas de pouco tempo aí, e tem tanto conteúdo, tanto conteúdo de ação hoje, mais de 800 vídeos postados nesse canal, né, muito vídeo bacana, é, muito vídeo que mudou vidas, tanto a minha, como a de pessoas que acompanham, né, a gente entendeu o que um canal do YouTube faz na vida das pessoas, tem gente que vê um canal, uma pessoa que tem canal e vê assim, pô, ah, tá visando dinheiro, tá visando aquilo, cara, canal do YouTube não dá dinheiro, né, vamos pô, tô falando pelo meu, meu canal não dá dinheiro, ele tem sim a sua monetização e não paga o meu tempo de serviço, mas a gente faz porque gosta esse contato, essa proximidade, esse alcance que a gente tem, a condição de criar projetos e ter aceitação, isso é muito bacana, então tudo isso, é, eu venho aprendendo, eu venho absorvendo, é, eu posso falar de coração que a internet, ela mudou a minha vida totalmente, né, passar a pandemia igual passei, a internet fez, fez muito por mim, ela me evolui como pessoa, a dicção, pensamento, né, forma de falar, o que eu devo me resguardar ou não, então é, foi um aprendizado muito grande e essa marca de, de 100 mil, eu acho que é um número grande, é um número expressivo, eu fico muito feliz de estar comemorando ele aqui hoje com vocês, né, chegar nessa marca, receber essa, essa premiação, né, de uma plataforma tão grande e eu ficar pensando assim, cara, quem era eu até esses dias atrás, né, tava ali, é, como um ninguém e hoje ser conhecido como o cara do canal tal, né, que tá ali, que posta conteúdo, é, é, é bom, é muito gratificante, eu fico muito feliz de, de tá recebendo essa, essa premiação aqui hoje, fico muito feliz de compartilhar com vocês. Puxa o carro aí, pessoal, compartilha comigo a experiência de vocês, um vídeo que vocês gostou no nosso canal, o que que vocês gostou que a gente apresentou aqui, né, o que que vocês acham que o nosso canal deveria ter pra crescer mais ainda, né, porque é através do pessoal que acompanham a gente aqui, né, que a gente consegue criar um vídeo, criar um conteúdo diferente, né, ter, ter um resultado diferente. Quem tá acompanhando sabe que a gente tá agora no processo de gravação, né, oficial do nosso primeiro curso online, sabe, a gente passou de 100 mil seguidores, agora que a gente vai gravar um curso online, é, eu fiz contrato com a produtora, então eu acho que agora não tem como não sair, agora é o tudo ou nada, até dia 15 de abril esse curso online vai tá disponível já na plataforma da Hotmart, já tem gente comprando esse curso com descontão lá, a gente liberou um desconto pras primeiras 50 pessoas, por que que a gente faz isso? Deixa eu já pegar o gancho, porque pra soltar esse curso, é, eu tenho que fazer uma publicidade dele, eu tenho que fazer a, a divulgação, então tudo isso gera custo, então é interessante a gente levantar dinheiro pra isso. Não é tão o foco do, do, da nossa live hoje, mas a gente tem que falar também, né, agora tá, é oficial, vai sair aí o nosso curso, o primeiro curso online é da JJ, o primeiro curso de início, depois a gente vai soltar curso de cubas, tem previsão pra soltar aí curso de cozinhas e muito mais. Ao todo a gente quer ver se solta aí uns oito cursos online pra começar. Vamos bater um papo com essa galera que tá acompanhando a gente aí, pessoas que eu conheci pessoalmente aqui ó, Wesley Leandro, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, de administrar um curso presencial, de receber na minha empresa. Ah, a satisfação é muito grande, eu conheci pessoas incríveis no decorrer desse tempo, pessoas que vão fazer parte da minha vida, né, onde quer que eu for, eu sempre vou olhar pra trás e falar assim, cara, eu conheci pessoas extraordinárias, pessoas comuns, pessoas especiais, né, que sempre tem alguma coisa pra acrescentar na nossa vida. Fala, Zé Antônio, muito boa noite. Elcio Machado, cara, olha aí que bacana. Né, outra pessoa extraordinária que passou na minha vida, foi fazer um curso presencial com a gente, né, que me deu prazer de passar uma semana com essa pessoa, de tornar amigo, né, de trocar ideia, de compartilhar momentos, né, isso que é bom. Olha o que a internet consegue fazer. Não é só o que eu consigo fazer com o nosso conteúdo que muda as vidas das pessoas. A minha vida é mudada o tempo inteiro, a cada pessoa que eu conheço ali e que... Deve uma sementinha, né, plantada ali e a gente nunca vai esquecer. Toda vez que eu falo o nome de uma pessoa dessa que passou na minha vida, vocês podem ter certeza que eu lembro de tudo que a gente passou junto ali, né, todos os momentos, né, dos risos, das conversas, né, da troca de ideia. É muito bacana. Ed Ben, parabéns, valeu. Ih, o Vitor Hugo, olha aí que bacana. Outra personalidade top, né, participou com a gente aí, fez um curso. Vai fazer parte da nossa vida aí, né, né, tem... É incrível ficar vendo isso. Eu confesso pra vocês que eu fico assim... Tá caindo a ficha ainda, não caiu a minha ficha. Eu não me vejo como os outros. Fala assim, gente, como você se vê hoje sendo o cara do canal? Cara, eu não vejo diferença nenhuma. Eu não vejo diferença nenhuma pra mim, né, na minha vivência, no meu dia a dia. Sou a mesma pessoa, com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos. Mas tem muita vontade, né, de fazer as coisas. Tô correndo atrás. Eu não vejo o mundo só como um meio de ganhar dinheiro. A gente precisa de dinheiro pra realizar as coisas. Mas tudo que tá acontecendo é tão bom. Hoje a gente tá aqui no nosso espaço, né, um espaço diferente do que a gente já viveu. E tava chovendo. E a gente tem uma porta linda ali, de madeira, que dá acesso a uma sacada. E a chuva caindo, fala, olha que bacana. Onde que a gente tava, a gente não via. A gente não tinha essa condição. Eu achei muito bacana. Daqui uns tempos, a nossa vida tá mudando mais ainda, né. A família tá aumentando. Daqui a dia tem mais um nenenzinho aí. E é top. Eu tô feliz pra caramba. Adriano Pereira, boa noite. Fala Silvano, boa noite. Toliano, valeu, cara. Um abraço. Jorge Maicon, um abraço. Raimilson Fonseca. Tem uma semana que tá acompanhando a gente só aí. Olha que bacana. Seja bem-vindo. Acompanhar o nosso conteúdo, né. Entra na nossa aba de vídeos ali, nas nossas playlists. Tem conteúdo pra caramba. A gente já criou tanto projeto. Já conseguiu realizar tanta mudança nas vidas das pessoas. Devido a nossa influência, nossa vontade de alcançar algumas coisas. Eu peço sempre assim, as pessoas às vezes perguntam. Esses dias agora eu conheci uma pessoa, eu gosto de chamar de pessoas iluminadas. Elas fazem uma conexão com a vida da gente tão forte que eu paro assim e falo assim, olha. Tava marcado, né. Tava desenhado já no meu destino. Que eu ia conhecer pessoas assim. E às vezes de um contato tão aleatório que não tinha nada a ver com os meus projetos de vida. Você conhece uma pessoa que ela faz tanto sentido em tudo que você faz, né. Eu conheci uma pessoa que a gente conversou por um bom tempo. E tudo que essa pessoa falava, cara, olha tanto que é engraçado, né. Tava tudo marcado. Era pra ser assim. Às vezes você quer uma coisa com tanta vontade, mas aquilo ali não é pra ser pra você. Pelo menos talvez não naquele momento, né. Não daquela forma que tá acontecendo. E acontece diferente. Você aceita. Tem que aceitar. É aquilo ali que tava marcado. Deus tá fazendo o plano dele. Ele tá criando o espaço pra você da maneira que ele acha que é correto. Então ter aceitação é muito bom. E a internet tem colocado tantas condições, tantas situações na minha vida. E eu vou ficando tão feliz a cada momento. A gente não fala que é feliz. Não posso falar que eu não seja feliz. Eu acho que frustrações, estresse, eu acho que isso tem na vida de todo mundo. Mas aprender a lidar com isso. Entender que o estresse e a dificuldade, ela é uma ferramenta pra fortalecer você, a sua força de vontade, o que você quer. Ter um bem maior, ter um propósito maior. Não se lamentar. Eu não me lamento por nada que eu tive na minha vida. Eu já passei por tanta dificuldade. E todas essas dificuldades pra mim foram fortalecimento. Eu acho que tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Era daquela forma que deveria acontecer. Já diz lá os sábios que nenhuma folha vai cair se não for pela vontade de Deus. Eu acredito muito nesses pensamentos. Apesar de eu não ser tão frequentador de igreja assim. Mas eu acredito muito que tudo que está acontecendo na minha vida, porque estava determinado que fosse assim. Eu tinha que passar pelo estágio de penitência, de sofrimento. Pra entender que pra alcançar um bem maior, você tem que ter muito mais força do que você imagina que tenha. Muita coisa aconteceu na minha vida pra me colocar nesse caminho. E agora pra frente, tanta coisa tá acontecendo de bom. Eu acho que todo sofrimento faz me lembrar do que eu passei. E agradecer onde que eu tô e pra onde que eu vou. E não recair, não voltar, não ser ingrato a tudo que tem acontecido. Você está de bom grado. E é muito bom compartilhar. Essa marca de 100 mil seguidores. Sei que é uma das primeiras. Muitas outras marcas virão, se Deus quiser. A gente vai trabalhar pra isso. Mas tá sendo uma marca muito especial. Nunca imaginei que eu estaria aqui hoje falando numa live, trocando ideia, conversando, expondo o que eu tô sentindo. Por uma marca que eu via. Poxa, eu via canais de 5 mil, 10 mil seguidores e eu achava o máximo. Imaginar o meu canal passar de 100 mil seguidores é top. Não é porque é canal. Isso aqui é um projeto de vida. A gente trabalha por isso aqui. Eu fico muito feliz. Fala, Reginaldo. Outro cara, gente fina, né? Que passou aí na nossa vida também. Com certeza vou lembrar da alegria, do carisma, né? Da onde que a gente passou. Que bacana. Washington, um abraço. Aurélio, valeu. Obrigado. Jorge Maicon, acompanha a gente aí uns 4 anos, né? Praticamente deu de quando a gente abriu o nosso canal. Agora eu vou dar uma lidinha nos comentários lá do nosso Instagram também. Tô dando uma folheada aqui no YouTube. Poxa, tem comentário pra caramba aqui. Que bacana. João Batista, acompanho há mais de 2 anos. Grande abraço. De Pitangui, Minas Gerais. Um abraço. Pititim. Quem não conhece aqui é meu amigo Pititim lá do Cronópolis. Mais que um amigo, né? Um irmão aí. A gente já trocou muita ideia. Já me ajudou pra caramba. Já me ajudou a colocar os tijolos, né? Da minha casa. Toda vez que eu precisei. Seja de madrugada. Isso aí não é um amigo, não. Um irmão. Que bom. Um abraço. Rosalvo. Parabéns. De todos os seguidores e participantes. Sou fã. Que bom. Tem que fazer uma moldura em porcelanato pra colocar a placa. Pois é, ué. Eu quero fazer... Eu não sei se eu vou fazer em porcelanato. Porque a gente que mexe com vídeos, agora tem que preocupar com alguns detalhes. O porcelanato reflete um pouquinho. Mas eu quero fazer... Eu acho que nem que seja uma de MDF. Alguma coisa assim. Pintar. Organizar. Vou fazer sim. E vou pendurar ali pra colocar umas luzinhas ainda. Que bacana. João Carlos. Boa noite. Valeu, Ginaldo. Fábio. Já cheguei fincando o dedo do like. Aí, ó. Os caras quando é brother mesmo. É da broderagem mesmo. Mas esse companheiro já chega na voadora no like ali, ó. O like é muito bom, cara. Através do like, vocês ajudam o canal a crescer. Da inscrição. Do comentário. De compartilhar. O canal no YouTube é isso aí. Tem que pedir, sim. Tem que pedir o like. Tem que pedir a inscrição. A internet já proporcionou tantas maravilhas na vida da gente, né? Você conhecer pessoas que nesse meio de alcance, de conhecimento, eles estão muito, mas é muito lá na frente, né? É da onde que a gente começou. E essas pessoas, quando reconhecem, né? Que vê a gente que gostam do nosso trabalho, é mais gratificante. Não desmerecendo quem não é famoso, né? Claro, se não tivesse o pessoal que se inscrevesse, que participasse, que comentasse, a gente não... o canal não ia pra frente. A gente não é perfeito, mas eu sempre falo assim, gente. Eu não sou um personagem. Eu não sou uma pessoa que vá atender todas as expectativas de todo mundo que acompanha. Tem gente que fala assim, ó, você tinha que ser sim, tinha que ser essa... Aí não seria eu. Aí seria um personagem e uma hora ou outra eu não ia conseguir manter. Então eu prefiro ser eu mesmo, que as pessoas que gostem do trabalho que eu faço, né? Seja na internet ou fora, acompanhem. E quem não gosta, não gosta. Eu vou fazer o quê? A gente aceita. Eu aceito que as pessoas não gostem de mim pelos seus próprios motivos e não queiram acompanhar. Isso aí eu acho que não tem que me deixar chateado de forma alguma. É liberdade de expressão. Tem pessoas que eu não gosto e mesmo assim eu não tenho que ir lá atormentar. Eu simplesmente fico na minha, né? Isso é normal, faz parte. David, tá ali, ó, em Francisco Beltrão. Deus abençoe. Valeu. Divaldo, parabéns. Valeu. Desde Moreira, já tô fazendo nicho. É muito bonito. Tô esperando o primeiro projeto de um engenheiro pra fazer bancadas. Que bacana. Falando em nicho, já reforçando. Nosso curso online de nicho já está à venda e nem foi lançado ainda. Já tem gente comprando, já tem uma galera comprando aí, aproveitando um descontão. Tá marcado pra ser lançado, né? Pra ser liberado aí, disponível pro pessoal já consumir. A partir do dia 15 de abril. Então, dia 1º agora, a gente tá com um contrato com a produtora. Dia 1º e dia 2º pra gente gravar. Então, nesse meio tempo, eu tô com a minha agenda fechada. Não tô preocupado em nem reabrir a loja. Praticamente, pode dizer que a gente não tá produzindo na parte CNPJ da nossa loja desde dezembro. Pra organizar todo esse processo de mudança. Pra organizar agora nossos projetos digitais. Mas eu tô muito animado. Tem muita parceria top aí pra começar. Tô segurando as pontas ali pra gente não cair na ansiedade, né? Deixa a coisa acontecer. O que tiver que ser, será. Ângelo, boa noite aí. É o Ângelo. Mais um parceiro aí que passou na caminhada junto com a gente. Abraço. Ó, Elcio Machado, minha primeira conversa com você foi em 2 de 11 de 2019. Caramba, que bacana, ó. No dia 19 do mesmo mês, já estava em Quirinópolis. Isso que é bacana. Você vê a pessoa... Cara, olha o tamanho da credibilidade. Olha o tamanho da responsabilidade que eu carrego. Eu me sinto tão cobrado por mim mesmo. Toda vez que eu fecho um curso presencial. Onde que eu recebo um participante ali que fez o seu investimento. Que abriu mão, né? Tem gente que vende carro. Tem gente que vende moto. Tem gente que pega a sua reservinha ali e faz esse investimento e vem fazer um curso com a gente. É uma responsabilidade muito grande. Eu me cobro muito isso. Porque eu preciso que essa pessoa aprenda. Eu preciso que essa pessoa absorva o máximo possível. E às vezes eu faço ministro curso para pessoas que têm um gabarito muito grande. Tem pessoas que são azulejistas top, top de linha. Que sabem muito. Aí eu me pergunto. Será que eu sei o suficiente para passar para uma pessoa dessa? E aí todo projeto que a gente cria acontece. É muito bom. Tem coisas que é difícil de explicar. Mas eu me pego. Eu me pergunto direto assim. Se eu devo continuar com isso. Porque se for para eu começar a fazer um trabalho que não dá resultado. Eu não vou ficar forçando aquilo ali para amanhã ou depois as pessoas começarem a falar assim. Pô, olha lá. Paguei. Não aprendi. Não tem resultado. Com certeza uma hora ou outra vai ter um aí que vai apontar. Ou outro. Isso é normal. Acho que ninguém tem que aceitar 100%. Tudo. Não dá para agradar todo mundo. Mas a grande maioria. Quantas pessoas. Pô. Vou pegar aqui para vocês verem aqui. Olha a satisfação que é. Levantar isso aqui. Tantas assinaturas de pessoas que já passaram aqui. Eu guardo isso com tanto carinho. Não está cabendo mais lugar ali para colocar assinaturas nessa camisa. A gente. Vou fazer uma moldura em vidro. Que é colocar aonde que eu estiver. E guardar isso aqui. Porque isso aqui para mim é um sentimento assim. Eu coloquei meu nome na história. Não é simplesmente. Ah, é famoso. Não sei o que. Não. Eu não me sinto famoso. Hora nenhuma. Sinto apenas mais um que entrou na internet. Mas que criou um projeto. Gosto de fazer minhas lives. Gosto de conversar com o pessoal. De ler as perguntas do pessoal. De ler os comentários do pessoal. Hoje eu não consigo responder. Através de uma ligação. Eu não consigo responder através de um WhatsApp. Porque eu não me sinto assim. Se eu atender um. Eu tenho a obrigação de atender todo mundo. E a gente não consegue. Então esse tempo que eu tiro aqui. É um tempo importante para mim. Acabar com porcelainteria graças aos seus vídeos. Você merece essa conquista. Valeu. Muito obrigado. Amigos, quanto está custando o curso? O WhatsApp da nossa loja está aqui em cima, meu querido. É só entrar em contato. Esse tipo de informação você encontra lá no nosso WhatsApp. A gente tem o pessoal lá. Responsável para te explicar sobre o curso. É uma das partes que eu faço muito nos nossos cursos. Seja online, seja presencial. É ensinar o pouco que eu aprendi no meu tempo. E uma dessas coisas que a gente aprende é sobre vendas. A gente não sai por aí em rede social falando de preço. Sem mostrar o que você está vendendo. Um curso por si só é muito vago. Agora um curso detalhado. O porquê que você vai comprar. Aí ele consegue mostrar a questão do valor. São as estratégias que a gente usa. Homero Pereira, boa noite. Um abraço. Manuel Gama, feliz por você. Valeu, que bom. Angelo Souza, estou aqui colocando um revestimento e um banheiro acompanhando você. Um abraço. Tem gente, eu não sabia, mas tem gente que quando a gente está fazendo uma live, coloca só para ouvir, cara. Você tem noção o tanto que é bacana? O tanto que a gente se sente bem? De ter pessoas que gostam de ouvir as coisas que você fala? Assim, as nossas lives são mais técnicas, né? Tirando a live de hoje, a gente está fazendo uma live mais aqui para comemorar. Vou mostrar para quem ainda não viu. Galera que está chegando, ó. Vou gastar a beleza dessa criança aqui. Deixa eu apagar aqui o chat. E aí, ó. Vamos gastar a beleza dessa criança aqui? Ah, ó. Ah, eu estava ansioso para essa placa chegar. A previsão dela lá, segundo o site, estava para dia 15, né? Deu uma atrasadinha. Está ótimo. O importante é que chegou. Fiquei muito feliz. Vamos continuar lendo os comentários aqui. Demir Santos, Deus abençoe. Desde que comecei a acompanhar o professor, só evolui. Hoje temos em quatro trabalhando na nossa empresa, graças ao grande parte por você. Que bom, cara. Aí, ó. Bacana é isso. Isso aqui é o que me deixa feliz. Saber que o tão pouco, né? O tão simples que a gente fez. Foi lá, pegou, fez um vídeo, colocou lá no canal. Está lá. A pessoa não precisa pagar nada. Às vezes tem gente que reclama porque a gente tem grupos de WhatsApp pagos. Falei, gente, nosso conteúdo está no YouTube de graça. Não precisa pagar nada por esse conteúdo. Curso online é cobrado por quê? Porque a gente investe para ter um produto diferente, com uma qualidade diferente. O presencial é o nosso tempo. Grupo de WhatsApp é o tempo de pessoas que estão ali assessorando. Então, está de graça ali no canal. Você não precisa pagar nada. É só fazer uma pesquisinha, dar uma estudada. Com certeza você vai aprender. Muita gente aprende aí. Valeu. Bacana. Tem que comentar pra caramba. Disse a rolagem aqui. E eu ainda nem comecei a ler os comentários lá do Instagram. O pessoal do Instagram, vem aqui pro YouTube aqui. E assistindo no YouTube, vocês ajudam o canal a crescer mais ainda. E fica mais fácil de eu ler. Amadeu, boa noite. Wilson, lá do Maranhão. Gramar, boa noite. Ezio Valente. Ezio Valente tem história também no nosso grupo de WhatsApp. Eu falo, cada pessoa marca a gente de uma forma. Pensa num cara que tem um trabalho diferenciado. Que tem uma... É difícil falar assim. Cada um tem uma personalidade. Você vê que tem uma simplicidade muito grande. E a gente não esquece. Bonagero, parabéns. Você merece uma ideia fantástica. Esse seu trabalho está sendo reconhecido no Brasil todo. Sou de Santa Catarina. Ao Zemiro. Um abraço aí. Que bom. Muito obrigado pelo reconhecimento. Vicente Franco. Outra personalidade aí que fez curso com a gente aí. Foi contemplado com nossos projetos de sorteios. E fez um curso com a gente. Parabéns. É um excelente trabalho. Com certeza, grandes conquistas estão por vir. Valeu, Vicente. Um abraço. Estamos há quatro anos por sanitaria. Agradeço muito a determinação. Valeu. Bom. Parabéns. Que Deus continue abençoando. Valeu. André Silva. Jair. Você merece. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. O André é apoiador do nosso canal aí. Dá aquela contribuição financeira. Que com certeza ajuda a gente nos nossos investimentos aqui. Obrigado. Jefferson Machado. Mais um. O Jefferson. Há pouco tempo agora. Fez o curso com a gente. Na nossa primeira semana de curso presencial aqui em Arujá, São Paulo. Foi contemplado num projeto que a gente realizou. E ganhou toda a despesa de viagem, hospedagem aqui, alimentação, todo o curso, ferramentas. E uma pessoa ímpar que participou, que tem uma simplicidade muito grande, pode contribuir muito com o meu crescimento, conhecer pessoas especiais assim. Abraço, Jefferson. Parabéns. Cresça aí. Valeu. Tevei a reformas. Marcelo Lopes. Parabéns, Jair. Você é merecedor de tudo de bom que está acontecendo com você. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Bora fazer o acabamentista do Brasil. Chegar a 100 mil. Valeu, que bom. Logo, logo a gente vai começar a tirar tempo para movimentar nossos outros projetos, né? Tentar montar uma equipe. A gente ainda está naquela fase de organização do nosso espaço. Mudança não é fácil. Preciso finalizar esse curso online, colocar, rodar e reabrir a nossa loja. Então, tudo é um processo que não adianta querer forçar, não adianta ficar agoniado. A partir de semana que vem, a gente já está começando a aumentar o nosso quadro de funcionários. A gente vai ter já um novo colaborador na nossa empresa para começar dessa força. E eu acredito que muito em breve, não vai demorar, a gente vai ter de contratar muito mais gente para os nossos projetos. A gente está com conversas de parcerias, de projetos aí, grande. É projeto grande mesmo, que eu estou até preocupado se eu vou conseguir cuidar de tudo isso. Mas eu estou confiante, né? Hoje eu tenho esse belo que me ajuda muito. Está entrando novas parcerias, pode-se dizer sim, na parte da nossa empresa, que eu sei que vai dar um suporte muito grande. Então, Deus sabe o que faz. Deixa rolar. Gelo Construções, boa noite. Claudinei, boa noite. Valeu. O meu vídeo está tendo repercussão. Olha aí, o Marcelão compartilhou o vídeo. A gente criou um outro canal aí, né? Os Acabamentistas do Brasil. E quem quiser postar seu vídeo lá para divulgar, é só mandar para a gente, né? Que a gente tem um WhatsApp aqui, ó. Entra em contato. Que a gente edita e posta ali e ajuda na divulgação, né? Se te ajudar, a gente fica muito feliz. Claudinei, valeu, Claudinei. Abraço, amém. Roberto Souza, valeu, obrigado. PHS Porcelana Tareia. Parabéns, Jair. Fico muito feliz por suas conquistas. Lembro do seu canal lá no comecinho. Até falando meio tímido. Vejo a enorme evolução. Você teve a parte digital e voando cada vez mais. Com certeza, né? Já me parecia um robô. Tinha dicção ruim, várias manias, uma insegurança, né? Porque era tudo novo, cheio de manias. A internet, com certeza, pode-se dizer que ela me evoluiu muito. Tive que aprender muita coisa. Relacionamento com pessoas, melhorar a fala, aprender mais. Mas a internet, ela te obriga a aprender isso mesmo. Conversar direito. Às vezes, eu brinco muito com o pessoal. Quando eu estou dando curso no meu habitat normal, é bem diferente. A gente fica mais à vontade. Quando liga essa câmera, que eu olho para cá, está ao vivo, a língua tem que bater no céu da boca. Você tem que gesticular. Você tem que conversar diferente. E você vai aprendendo. Isso é algo que você tem que corrigir. Eu tive um professor, na época de ensino médio, professor Nailton. Era meu professor de história. E ele falava umas coisas que eu gostava muito de absorver para mim. Falar assim, olha, a gente tem que aprender a entrar em qualquer lugar e se portar conforme aquele lugar. Então, se eu entro num canteiro de obras, onde que tem pedreiros, serventes, são pessoas que não têm tanta instrução, eu não vou chegar lá conversando como um instruído, como um estudado. Eu tenho que conversar formalmente como eles conversam. Para não... Essas pessoas não se sentem discriminadas, ofendidas pelo meu tratamento. E também como eu chego em pessoas estudadas, né? Estou numa reunião com clientes, com fornecedores. Eu não posso chegar conversando de qualquer forma. Eu tenho que conversar, me portar conforme essas pessoas. Então, tudo na vida você absorve. Tudo na vida você entende. E você tem que ter postura. Ah, não é porque eu sou assim que eu tenho que ser assim em qualquer lugar. Não. Quando eu for eu, né? Eu estou em um lugar para ser eu mesmo. Posso ficar à vontade. Mas se eu estou participando de uma reunião de negócios. Se eu estou participando de uma reunião familiar entre amigos. Cada um eu vou saber me portar como aquela ali. Isso aí não é ser duas caras. É você saber lidar com qualquer tipo de situação. São aprendizados aí que eu carrego. Romero. Piauí. Já sendo bastante na área. Que bom. Grupo Parte Negra. Meu amigo gratificante ver seu crescimento. Abraço do Negrete. Oh, meu amigo Negrete. Lá da... Conheci o Negrete lá na nossa cidade. Em Quirinópolis. Que bom, né? Um cara talentosíssimo, né? Um cantor. O cara toca lá uns pagodinhos lá. Gente boa. Que bom, meu amigo. Um abraço para você aí. Está acompanhando a gente. Fico feliz. Sempre ver seus comentários lá, né? Eu vejo que você acompanha o nosso trabalho. Muito feliz, cara. Jair, você com sua humildade em ensinar, Deus te recompensa com essa bênção. Claudinei. Valeu. Obrigado. Boa noite, Jair. Hoje paguei a última parcela da minha... Que bom, está vendo? Quem acredita em si mesmo, acredita no seu potencial, né? Nos seus investimentos. Não precisa ser vítima. Não precisa ficar dependendo de ajuda das pessoas. Eu sei que tem casos e tem casos. Mas a gente conquistar nossas próprias vitórias é muito bom. Ângelo, eu vendi minha moto e iniciei na porcelanataria inspirada em você. Muito obrigado. Deus abençoe sempre. Valeu. Olha meu amigo aqui, ó. Que é a minha inspiração. Meu amigo Denis, mais a catinha lá da WDC Pinturas Efeitos. Sempre faz questão de falar o nome de pessoas. Não pelo auge do canal dessas pessoas, mas por conhecer pessoalmente. Não pessoalmente, né? Está pertinho. Aqui no dia a gente vai se conhecer pessoalmente. Mas por conhecer a história e conhecer a simplicidade. E me espelhar nessas pessoas talentosas, humildes, carismáticas. Tem um carisma contagiante. Então eu não me canso de falar. Ultimamente eu estou tendo muitos alunos do Rio de Janeiro. E eu sempre falo, olha, se inscreve no canal da WDC lá que tem que honrar lá. É do Rio. Um abraço aí, Denis. Valeu. E, ó. Boa noite para todo mundo aí. A galera lá do nosso Instagram. Deixa eu ver se eu consigo voltar ali e ver os comentários deles. Eu vou voltar lá que eu leio um, desce tudo lá embaixo. Mas eu vou ler. Vou fechar aqui os comentários do YouTube. Entrou um lá. Vou tentar ler. Vou dar aqui que aí fica mais fácil. Não adianta não. R da Vision Rodrigues. Boa noite. Valeu. Coloca aí atrás para ficar. Vou colocar assim. Vou colocar a placa aqui atrás. Logo, logo. Passou um aqui. SL Porcelana Taria. Boa noite. Em breve estarei aí me atualizando. Que bom. Seja bem-vindo. Alex Lacerda. Boa noite. Valeu. Muito obrigado. MS Porcelana Taria. Parabéns. Aprendi muito com você. Deus te abençoe. Valeu. Ó. Tem até um inglês ali. Não. Nosso inglês aqui. Eu arranho só um ketchup. Um hot dog. E por aí. Meu inglês é péssimo. Ah. Homero Neto. Boa noite. Ó. Tem uma galera acompanhando a gente ali no Instagram. MV T. Em Porcelanato. Jair. Você é top mesmo. Deus te abençoe. Valeu. Instagram. Que é difícil eu ler por aqui. Ó. Velho Vitor. Boa noite, Jair. Você é um cara. É um cara. Aprendendo muito com suas dicas. Valeu. Porcelana Taria. Brat. Sempre com a gente. Parabéns, Jair. Valeu. Um abraço. Pois é, pessoal. Deixa eu descer aqui mais aqui. Vai. Tem. Nossa. Tem mensagem pra caramba aqui ainda. Claudinei. Ó. Espaço Música. Tá aí, amigão. Um sucesso. Deus continue abençoando muito a sua vida. E sua família sempre. Que valeu. Alex Souza. Você merece esse prêmio. Obrigado. Idimar Meireles. Eu gosto sempre da Enfes. Quando eu vejo o Idimar aparecer aqui nas nossas lives. Ó. Pode ter certeza absoluta que estou feliz por suas conquistas. Nosso contato foi breve, mas rico em todos os sentidos. Idimar foi um aluno, né? Que participou de um curso com a gente em Ribeirão Preto. Que marcou bem a passagem dele nesse curso, né? Na minha vida. Porque foi uma pessoa muito humilde. Muito... Coração muito bom. Idimar chegou no curso. Levou presente pra todo mundo, né? Levou uma lembrancinha lá. Um agradecimento pra todo mundo. Todos os participantes. Não só pra mim. Ajudou no curso. Muito mesmo, né? Dividindo ferramentas. Dividindo apoio. São pessoas especiais que passam na vida da gente. Que a gente não vai esquecer nunca. Nunca. Tem muito a agradecer. Ele gosta demais dessa pessoa. E com certeza. Não só ele, como vários outros. Mas tem pessoas que a gente tem uma ligação muito forte. Um abraço pra você, meu querido. Fico muito feliz de te ver aqui na nossa live nessa data de hoje. Muito obrigado. Murilo Amaral. Boa noite. Parabéns. Valeu, Murilo. Deano. Boa noite, Jair. Sou Deano de Gaspar, Santa Catarina. Um abraço. Jair, sou muito grato a você. Graças ao seu vídeo já estou fazendo nichos e bancadas. Que bom. Fico muito feliz. Bacana. Denilson. Boa noite, Jair. Tamo junto. Isso aí. Alberto Costa. Boa noite. Sérgio Neves. Boa noite, Jair. Parabéns. Você merece. Valeu. Porcelanataria Art Design. Lá no Instagram. Boa noite. Sidney Love. Parabéns, Guerreiro. Você merece. Além de ser um ótimo profissional. Também ajudou muita gente com suas dicas. Que bom. Que bom que o pessoal tem tido resultado. Com a gente aqui. Nosso amigo Denis aqui. Isso aí. Wagner Costa. Que venha de um milhão. Você merece. Além de ensinar, motiva. Já tem todas as máquinas. Só estou esperando um tapa na cara. Para ver. Só de porcelanataria. Mas muito obrigado. É isso aí, cara. Isso aí é tudo. É no seu tempo. Esquenta não. Que quando acontece. A gente sente. Eu trabalhei um ano. Na garagem da minha casa. Intercalando construção civil. E porcelanataria. E num certo momento. Eu senti. Falei agora. É agora ou nunca. Preciso dar o próximo passo. E aí eu fui para o Tudo ou Nada. Quem acompanha os nossos trabalhos. Vendi a casa de morar. Abri a minha loja. Não arrependo. Hora nenhuma. De ter feito isso. Hora nenhuma. Passei dificuldade. Passei situações que. Eu fiquei com medo. De ter perdido tudo. A gente pegou uma pandemia aí. Então não foi fácil não. Tive que ter muita opinião. Graças a Deus. Eu tive muito apoio. É situação incrível. Da gente parar. Olhar para trás. Falar. Rapaz. Olha o que você passou. Eu acho que tem que passar. Porque a gente. Quando olha para trás. Começa a ter medo. Não quer passar de novo. Aprende. A segurar. A ser mais focado. E não fica na zona de conforto também. Não é porque eu abri a loja. A loja estava indo bem. Dessa Deus. A gente tinha uma cadeia de clientes. Boa. Mas mesmo assim. Eu não me contentava com aquilo. Eu precisava dar esse passo. Que era ter vindo para São Paulo. Eu queria muito vir para São Paulo. Para estar aqui mais perto. E fico muito feliz. De ter conseguido realizar. Da minha esposa. Ter vindo junto comigo. E tudo está acontecendo agora. Pô. Daqui a um dia. Tem mais um. Uma curizinha aí. Mais um JJ. Para fortalecer mais. Essa vontade de realizar as coisas. Então. Está sendo. Uma marca especial. Receber essa placa. Para mim. Foi especial. Eu acho que. Fez muito bem. Para o meu ego. Fala Iremir. Um abraço. Josué. Um abraço. Valeu. Isso aí. Porcelanato Archi. Boa noite. Aqui o William. Parabéns pelo seu trabalho. Como já disse. Comecei vendo seus vídeos. Que bom. Que bom que nossos vídeos te ajudaram. Parabéns pelo bebê. Deus abençoe. Que venha com bastante saúde. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Tendo saúde. Eu acho que está tudo. Está tudo ótimo. Show. Show de bola. Olha que bacana. A gente está quase com a hora de live aí. E hoje praticamente a gente não falou de dicas. Não falou de nada demais. Só conversando assim. De tudo que a gente passou. Nem tantas pessoas especiais. E sei lá. Se eu pudesse falar algum tipo de lição que a gente tira. Acreditar nos sonhos. Nem tudo que acontece na vida da gente. É planejado. Nem tudo que você vai fazer. Você cria um caminho. Eu sei que quando você quer alguma coisa de verdade. Você traça uma meta. Você traça um objetivo. E batalha por ele. Você quer realizar um sonho de ter um carro. Você vai organizar suas finanças. Você vai saber quanto que custa. Você vai fazer um planejamento. E você vai trabalhar até alcançar aquilo. Quer fazer uma casa para você. É a mesma coisa. Mas quando acontece algo como foi. O canal no YouTube na minha vida. Foi algo sem planejar. É algo que eu não estava esperando. Que eu não tinha pretensão de nada. E eu fazia por gosto. Eu produzia os vídeos. Editava. Ficava até de madrugada editando vídeo. Ficava até tarde fazendo. E não tinha pretensão. Então eu acho que o bom de ter tido esse resultado foi isso. Saber que o que eu fiz de coração. Deu resultado. E está aí. Chegando na marca que a gente chegou. Eu acho que se você acredita em alguma coisa. Se você tem vontade de um dia fazer algo maior. Que vá além de retorno financeiro. Como é o que está acontecendo agora para mim. Acreditar. E fazer a sua parte. Se você faz a sua parte. Se você tem vontade mesmo. E é de coração. Vai acontecer com você também. Assim como aconteceu comigo. É o que eu poderia dizer. Marcos Camargo. Boa noite Jair. Parabéns pela placa. Você merece muito mais. Sem dúvida nenhuma. O treinamento que fiz com você foi o melhor investimento. Um grande abraço. Valeu Marcos. Um abraço. Obrigado por você ter participado do curso com a gente. Ter marcado a sua passagem aqui também. Outra pessoa super especial. Todas as pessoas que eu conheci pessoalmente. Teve algo a me ensinar. Eu sempre falei para o pessoal. Sempre falo pessoal. Quando a gente faz curso. Nem todo mundo que ganha um curso meu. A gente dá um curso todo mês. Todo mês eu dou um treinamento de graça. É uma forma de agradecer a Deus. Por tudo que acontece de bom na minha vida. Então eu tenho que fazer a minha parte. É uma doação. Todo mês tem que ter um curso de graça ali. Infelizmente nem todo mundo pode vir. Ou acontece alguma coisa. Mas nem sempre. Todas as pessoas que vêm fazer um curso comigo. Não quer dizer que esse prêmio está sendo para ele. Muitas das vezes que alguém veio fazer um curso comigo de graça. O prêmio foi para mim. Porque eu aprendi alguma coisa a mais com essa pessoa. Eu tive uma absorção muito grande. Eu tive um entendimento diferente da vida com essa pessoa. Todo mundo que passa na sua vida vai te oferecer algo. Você pode ter certeza. Todo mundo que passa na sua vida. Mesmo se for uma pessoa que passa para tentar te fazer o mal. Porque ela não gosta de você por alguma coisa. Porque tem uma inveja. Tem um ciúme. Ou porque a natureza dela é aquela. Você pode ter certeza. Essa pessoa vai te ensinar algo. Essa pessoa tem alguma coisa para te ensinar. Seja te fortalecer. Seja te mostrar que você tem que pensar mais. Antes de estender a mão sempre. Tem que duvidar um pouco mais das pessoas. Nem todo mundo tem um coração bom. Mas sempre passa aquela pessoa boa para te mostrar. Olha. Não fecha demais. Não se endureça demais. Porque tem pessoas boas demais na vida. Que precisam de um alô seu. Que precisa de uma luz. De uma motivação maior. Acho que todo mundo tem algo de bom para te oferecer. Show de bola. É isso aí. Galera. Tem alguma coisa para falar? Quer perguntar? Vamos aproveitar aí. Tira as dúvidas de vocês. Deixa eu gastar a mão um pouquinho minha placa. Espera aí. Show de bola. Se tiver mais alguma coisa para complementar para a gente aí. Eu agradeço a todo mundo que participou dessa live. Que fincou o dedo lá. Que se não era inscrito que passou a ser inscrito do nosso canal aí. E acompanha nossos projetos. Lembrando que nosso curso online de nichos já está à venda com previsão de lançamento aí para o dia 15 de abril. E a gente soltou um projeto de promoção para dar um desconto para os 50 primeiros que comprarem. Isso já vai ajudar a gente aí no nosso lançamento, na nossa divulgação. E como sempre, quem acompanha sabe que nossos projetos são sempre sérios. A gente formaliza tudo. Mesmo o pessoal que está comprando o curso adiantado. A gente está emitindo um contrato de garantia para formalizar mais ainda e dar essa tranquilidade. A gente não sabe o dia de amanhã. Pode que aconteça alguma coisa aí e esse curso não saia. Mas o pessoal tem que estar resguardado que eles vão receber o dinheiro deles de volta. Se isso não acontecer. A credibilidade tem que estar acima de tudo. Gostaria de fazer o curso como faço, mas eu gostaria de fazer na presença. O WhatsApp nosso está aqui, meu querido. B4-984-53-3803. A Sibeli vai atender, a nossa equipe vai atender, vai te falar sobre os cursos. Se eu não me engano, agora a nossa agenda para os cursos presenciais vão ser mais reduzidas. A gente não vai esticar demais, não. A gente está com a próxima turma agora para dia 14 ao dia 18 do 3. Então, quem quiser fazer curso agora para frente, vai ter de seguir um pouquinho essa agenda. Não vai ser curso toda semana, não. Beleza? MVD, já é quando vai vir no Rio de Janeiro. Nossa amiga André. Cara, não vai demorar não, hein? Não vai demorar não. Vamos organizar as coisas aqui. Logo, logo eu vou no Rio. E quando eu for no Rio, vou lá visitar o Canto do Guerreiro. Pode ter certeza. Eu vou dar uma passada aí sim. Vitor Hugo, já é o curso de cozinha. Cara, o curso de cozinha vai acontecer, mas primeiro eu tenho que me organizar aqui. Às vezes eu seguro alguns tipos de projetos porque eu preciso que a logística aconteça. Não adianta eu só falar, não, vou dar um curso de cozinha. É assim não. Não é assim não porque não é de qualquer jeito. Então eu preciso do espaço certo, eu preciso do lugar ideal, da estrutura correta para a gente fazer um curso bacana. Mas o curso de cozinha vai acontecer. A gente está fechando uma parceria aí. Está começando a fechar alguns patrocínios, algumas parcerias. Logo, logo a gente vai começar a falar sobre eles. E tem um que tem um espaço que é muito bom para a gente fazer um curso de cozinha. Então eu estou esperando acabar de fechar. Quando fechar, a gente vai soltar uma divulgação aí para estar fazendo esse curso de cozinhas para a galera participar. Beleza? Gol de bola. Quando adianta qual o metalon que você usa para apoiar as cubas e pias? Eu uso o metalon 50-30 na chapa 18. Às vezes nas cubas de banheiro eu uso um tubo de... Se não me engano, eu acho que é de 30 milímetros. Eu acho que é 30 milímetros. Eu não me recordo a polegada dele, mas é 30 milímetros na chapa 14. Para fazer a instalação com tubo. Agora o metalon é o 50-30 na chapa 14 para pias de cozinha. Gol! Wagner, já eu posso pegar uma cozinha sendo que eu nunca fiz confiando naquele grupo seu de assessoria para pegar algumas dicas? Cara, você pode, mas não quer dizer que você vai conseguir fazer isso. Não é assim não. Não é assim não. Se você nunca fez nada, se você não está fazendo nada, eu não te aconselho a pegar a cozinha não. Primeira coisa, você tem que aprender o básico. Quer fazer uma minha esquadria? O grupo de assessoria onde eu participo, eu vou te dar todas as orientações que você precisar. Mas demanda de você aprender primeiro. Você vai lá, vou pegar uma cozinha e não sei fazer minha esquadria. Não aprendi ainda, meu corpo não acostumou com minha esquadria, você vai ter dificuldade. Porque eu vou te dar o caminho, eu não vou fazer por você. Então eu sou muito realista em tudo que eu falo. Eu não tenho fórmula mágica para nada. Se você tem força de vontade, você vai dar conta de fazer. Eu já vi pessoas de todas as áreas possíveis, mulher, adolescentes aí, que estão trabalhando na porcelana e conseguem desenvolver. A gente não tem fórmula mágica, mas eu te mostro o caminho. Ah, eu preciso, como que faz a estrutura da cozinha que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que saber que jeito que é a sua cozinha. Você vai ter de desenhá-la para mim, você vai ter de começar a me apresentar informação para eu começar a te auxiliar. E tem gente que acha que chega lá e me pergunta alguma coisa e eu dou a fórmula mágica para ela. E eu não dou, eu não consigo. E eu ver, sem eu pelo menos ter noção do que você está fazendo, eu não vou conseguir te ajudar. Mas a gente faz de tudo para ajudar, sim. André Porcelanart, boa noite. Cheguei tarde, mas cheguei. Deus abençoe você e sua família sempre. Um abraço, André. O Porcelanart lá no Instagram falou que o tubo é 33. Na verdade, não é 33. Se eu não me engano, o tubo que eu uso é de 30 milímetros. Por quê? Isso eu sei que é porque eu uso uma broca de 32 para fazer a furação. Quando eu faço a furação com a broca de 32, o tubo entra livre dentro desse buraco. Então, o tubo, eu acho que é de 30 milímetros. Com certeza. Felipe Fernandes. Também cheguei tarde, mas cheguei. Antes, tarde do que nunca. O importante é a gente chegar. Gol de bola. É isso aí. Deixa eu fechar só um negócio aqui. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Hoje eu nem abri. Galera acompanhou. O pessoal ficou firme junto com a gente aqui. Acompanhou o nosso bate-papo. O pessoal no Instagram também. Edson Alves lá no Instagram. Deixou um comentário. Isso aí. Tem que dar uma passadinha aqui para prestigiar. Se eu conseguir descer a rolagem aqui de novo. Voltei. Gol. Pessoal, então foi isso aí. Deixa eu só encerrar aqui. Ó, mais um dos nossos alunos aí que fizeram curso com a gente. Nosso amigo Vianney Gregor. Um abraço, cara. O Vianney foi de longe, né? Foi lá do sul fazer um curso com a gente. Teve uma participação ali. A gente ficou muito feliz também de receber todos esses participantes. Falando nesses participantes. Muito em breve. Assim que a gente acabar de organizar tudo que tem que organizar aqui. Eu vou estar organizando um evento. Onde que eu vou convidar, né? Mandar convite para essa galera que fez curso com a gente. Vim fazer uma visita. Participar de uma reunião com a gente aqui. Comer uma carninha assada, né? Comer uma chica doida. Vamos fazer uma chica doida aqui para receber esse pessoal. Porque é bom saber da história de cada um. Tem muita gente especial que está aí, né? Nas suas vidas. Tocando a sua empresa. Ganhando seu dinheiro hoje vivendo de porcelanataria. E vai ser um prazer receber esse pessoal aqui de novo. Beleza? Pessoal, vou dar uma descansada. Uma horinha de live aqui. Fico muito feliz de vocês terem participado com a gente. De ter trocado essa ideia. De ter dado os parabéns aqui. Eu fico muito feliz mesmo. Vocês podem ter certeza que é muito importante para mim. Muito obrigado por ter participado. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva. Fica o dedão no like. Ativa as notificações. E até os nossos próximos vídeos. Muito em breve. A gente volta com a nossa rotina de vídeos editados aí. Vocês vão acompanhando. Que a partir do dia 1º e 2º de março. A gente já vai estar aí gravando o nosso curso online de início. Previdão de lançamento dia 15. Já está sendo vendido. Quem está comprando os primeiros 50 que comprar esse curso. Já vai receber um super desconto lá. Beleza? Abraço. Boa noite. Fica com Deus. E até mais. Fica com Deus.